Música Meu nome é Felipe, aqui do canal TV Heraté. No vídeo de hoje, eu vou apresentar o hibisco como uma alternativa para o enriquecimento dos nossos quebra-ventos para a lavoura do maracujá. Nas lavouras de maracujá, atualmente predominam os quebra-ventos formados exclusivamente por capim-cameirão. Apesar de ser uma excelente alternativa devido a sua fácil propagação e crescimento rápido, um quebra-vento formado exclusivamente por capim-cameirão não é um quebra-vento completo. Um quebra-vento completo é um quebra-vento que exerce múltiplas funções. Além de servir como uma barreira física para o vento, um quebra-vento pode e deve funcionar também como abrigo e produtor de alimentos para insetos, esses insetos polinizadores como a mamangava ou inimigos naturais das nossas pragas da lavoura. Na semana passada estive visitando a propriedade do Sr. Edésio, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, e uma coisa que me chamou a atenção foi a utilização de hibisco em conjunto com o capim-cameirão na formação de quebra-ventos nas lavouras de maracujá e chuchu. Entre as vantagens da utilização do hibisco junto com o capim-cameirão no quebra-vento, posso citar. O hibisco também é uma planta de fácil propagação e pode ser multiplicada pela metodologia da estaquia com facilidade. É uma planta de crescimento rápido e uma coisa que observei em Antônio Carlos, lá na propriedade do Sr. Edésio, é que o capim-cameirão, quando associado com o hibisco, ambos se beneficiam da seguinte forma. A impressão que me dá é que tanto o capim serve de apoio para o hibisco, quanto o hibisco serve de apoio para o cameirão, formando então uma barreira, um quebra-vento mais resistente, sendo que o hibisco também floresce praticamente o ano inteiro, fornecendo pólen e néctar, tanto para a mamangava, que é o nosso polinizador do maracujá, quanto também fornecendo esses alimentos para os inimigos naturais, que ajudam a controlar as pragas na lavoura de maracujá. Dessa forma então, o hibisco cultivado como um quebra-vento, ele favorece a biodiversidade, facilitando o controle das pragas e doenças nas nossas parreiras. É claro que além dessa barreira de quebra-vento cultivado, considero importantíssimo a preservação das matas no entorno das nossas áreas de lavoura, isso porque essas áreas de mata no entorno da lavoura, elas são eficientes, tanto como um quebra-vento, mas também como fontes de biodiversidade. Muitas das perguntas que foram deixadas aqui nos comentários aqui abaixo ainda não foram respondidas de forma satisfatória, mas em breve, todas essas perguntas e dúvidas que estão sendo deixadas aqui nos comentários estarão sendo respondidas nos vídeos posteriores. Acredito que essas informações possam ser úteis para os agricultores que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. E para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima! Tchau!